Além desses murais que acontecem semanalmente, nós também temos aqueles murais extraordinários numa motivação especial e nesta semana celebramos no Brasil a Semana Nacional da Enfermagem. Já saudamos ontem os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. Estamos pedindo então que eles enviem, aqueles que quiserem participar evidentemente, para o número que está aparecendo aí na sua tela, uma fotografia, se você desenvolve, desempenha algum papel na enfermagem, se você é enfermeiro, enfermeira, técnico e técnica de enfermagem, participe do nosso mural, nós queremos reconhecer a sua dedicação, nós queremos rezar por você e mais ainda, queremos apoiar os seus pleitos neste processo de valorização da sua profissão. Envia para nós, nós queremos conhecer, rezar e participar da sua luta. E no domingo, domingo próximo, após a missa das 9 horas, nós queremos fazer uma homenagem aos enfermeiros, enfermeiras, técnicos e técnicas de enfermagem, nesta Semana Nacional da Enfermagem. É domingo agora, envie logo uma fotografia, pode estar paramentado, até vai identificar melhor. E com o seu nome também, escolhe uma foto bem bonita, tira um retrato, pede para alguém tirar, envia para nós o seu nome e nós queremos homenagear a todos os que se dedicam à nobre tarefa da enfermagem, técnicos, enfermeiros e enfermeiras, envia para nós e o mural vai ao ar no próximo domingo, depois da missa das 9 horas da manhã. E aí E aí